Mais de 3 mil casos resolvidos, Jurema Blum. Mais de 20 técnicas de tratamento, Jurema Blum. Com aperfeiçoamento em Cuba, Espanha e Estados Unidos, Jurema Blum. Unha tem cura, Jurema Blum. Tratamento com supervisão e orientação médica e exames laboratoriais, Jurema Blum. Controle de infecção e sistema de biossegurança, Jurema Blum. Jurema Blum introduziu no Brasil, em 1987, o aparelho corretivo para as unhas, Jurema Blum. Acompanhamento até a solução total do problema, Jurema Blum, ortopodóloga, onicóloga, Jurema Blum. Ligue e agende um horário, 3911-1909, Rua Clemente Ferreira 119, Ribeirão Preto, ortopodóloga e onicóloga, Jurema Blum. Ligue e agende um horário, 4011-1909, Rua Clemente Ferreira 119, Ribeirão Preto, ortopodóloga e onicóloga, Jurema Blum.